Música Hora de Peco da Barão E é claro que a gente começa aqui com Pedro Toligo E hoje, gente, a gente vai contar uma história pra vocês Vocês sabem quem é a grande musa inspiradora do Pedro? Com certeza, talvez saiba, talvez não saiba A maior, a melhor Lady Gaga Que foi ela que te inspirou a tu entrar nesse mundo de sapatos Faz 10 anos que eu sou fã dela, desde os meus 12 anos E sempre fui um fã muito fiel E inclusive esse ano vai ser o dia 15 de setembro Ela vai vir aqui no Rock in Rio E eu tô fazendo uma bota exclusiva pra ela Que eu desenho desde os 12 anos Gente, já imaginaram? A Gaga com uma bota do nosso Pedro Toligo Vai ser o máximo Pois é, e pra isso a gente vai ter que se mobilizar, né Pedro? Tu sabe que eu tive uma série de clientes que já começaram a se mobilizar Vou estar criando a hashtag Gaga Where's Pedro Toligo E é o que todo mundo vai fazer, gente Pra quem acompanha os jornais O Pedro tá em todos os jornais Não é, Pedro? Falando dessa tua inspiração E do quanto tu busca referências nela pra fazer suas criações Muito, eu amo, é uma paixão assim E faz, enfim, fazer agora vai fechar 10 anos que eu tô desenhando E essa bota faz 10 anos que eu desenho ela E tu vai entregar ela Eu vou em setembro No Rock in Rio Vou, nem a pau Olha, eu vou ali Mas é óbvio que vamos chegar na Lady Gaga de qualquer jeito Com certeza Não é? Então tá a hashtag aqui, ó No nosso GC E vamos todo mundo se mobilizar Porque Pedro Toligo tem que entregar a bota Pra Lady Gaga E ela vai amar Vai amar, todo mundo vai amar Com certeza E o pior é que ele não mostra, gente Pra gente, o desenho, né? Semana que vem vai ter Pedro, mas tu vai mostrar o desenho em primeira mão Semana que vem já vou mostrar O desenho, na verdade, ele já tá pronto E semana que vem vou começar a postar também as fotos da bota Não vou postar ela inteira ainda Porque depois, mais perto, a gente vai começar a divulgar Todo artista tem uma música inspiradora, não é? Então vamos chegar na Lady Gaga A hashtag está aqui Então todo mundo que entrar no Insta do Pedro Comenta com a hashtag E também entra no Insta da Lady Gaga E comenta a hashtag Gagawesp É isso aí, né? Vamos dar um voltinho pelo Beto? Vamos, com certeza Onde é que a gente vai agora? Agora nós vamos lá na Antonieta Vamos lá, então Tem uma festa pra ir E quer botar um vestido maravilhoso Tem que aproveitar a promoção aqui da Antonieta, não é, Pedro? É verdade A Cami separou dois modelos aqui, ó, de matar Gente, olhem o que é esse vestido Eu tô perdidamente apaixonada por ele Ele é super bonito, tá? Qual é o final dele na liquidação, Cami? Ele fica a 375 reais a mista 300, dá pra acreditar, Pedro? Uma vez eu fiz um editorial com esse vestido, tu lembra, né? Se vocês querem ver ele no corpo, entrem no Instagram da Cami ou no meu, né? Lindo de morrer Isso aqui pra um casamento na rua Sim, final de tarde E esse curto, hein, Cami? E esse curto super estruturado, modelinho midi com uma fenda aqui atrás também Sim, 50% de desconto fica 289 Nossa Bom, já dá até pra comprar pra usar no Natal Não é? Ah, já dá pra garantir Um vermelho E ele é lindo, um modelo atemporal que tá sempre em alta, né? Não, e a coleção tá muito linda e não são só esses Tem as outras peças também Muita coisa, gente, a gente escolheu só esses dois Porque não temos tempo pra mostrar mais Mas isso aqui é só pra vocês terem uma provinha do que tem aqui a Antonieta Tem coisas lindas, a coleção tá maravilhosa de matar e fica aqui no bem Pedro, vamos instalar o pessoal aí a tela, oi? Vamos Bom, a gente tá aqui na Antonieta, tamo saindo da Antonieta E agora a gente entra nesse corredorzinho É só seguir reto e seguir à esquerda Daí a gente vem pra esse corredor, ó, que tá escrito Oi e Antonieta E sobe esse escadinho Chega até o final e sobe à esquerda Vamos pedir pra Loi hoje luz vermelha Vamos E olhem isso aqui, ó, eu quero um close Nesse colar que eu acabei de roubar Aqui da Loi Gente, os acessórios são assim A gente pode alugar E olhem o que é isso aqui, né? São luxos, né? Tá lindo todos esses cristais Combinou perfeitamente Com o look que eu adorei a roupa dela hoje Vamos lá Ai, que daí, Loi? Temos vermelhos hoje Ai, temos vários vermelhos Não, aqui a gente encontra muitas cores Encontra o destino com bordado, sem bordado Tudo que tu quer, não é? Marcas maravilhosas 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 Alta costura Eu acho bem legal a gente falar do vermelho hoje Porque assim Apesar desse nosso inverno Tá bem verão Mas é uma época que A mulher, ela tá branquinha Sem aquele bronze E o vermelho, ele fica bom Não, e ele fica bem em todo mundo Na loira, na morena É Ele fica bem em todo mundo É verdade Não é? Vamos mostrar dois modelos Bem bacanas Vou mostrar dois modelos bem distintos Bem distintos Isso aqui é um escândalo Esse aqui é um clássico Olha que é essa fenda E tu viu que ele é igual a frente e atrás O que é esse vestido, Pedro? É um decotão aqui, né? Não, maravilhoso Só que fica super elegante Super, super elegante Adorei Esse daqui que é uma proposta bem de a praia Bem diferente Bem caminhando Ai, olha aqui Que lindo isso aqui Esse vestido O que é isso aqui? Imagina isso aqui no corpo Ele fica bem acenturadinho Aqui na hora, no quadril E nas costas Ele tem todo um detalhe É maravilhoso Que é todo o botão Bastido de tecido Não, assim Coisa de princesa Arrasa Arrasa Gente A Loi Rent & Co Fica aqui no beco da Barão Subindo a escadinha Como a gente mostrou pra vocês E aqui você pode colocar Um vestido de alta costura Acessórios maravilhosos Como esse aqui As plantas Sai daqui prontinha Prontinha Sai com o look perfeito Montado É isso aí Obrigada por hoje, Loi Semana que vem É claro que a gente volta aqui Pro beco da Barão Obrigado por hoje, Loi